Fala galera, beleza? Só fazer um vídeo aqui sobre Gafisa. Gafisa, tentamos fazer um trade especulativo nessa região, mesmo indo contra a tendência, né? Stop, faz parte do jogo, mas olha o que aconteceu hoje, queda de quase 5%, né? 1,59. Então aqui ainda sem chance e um agravante é isso aqui, né? Olha o volume de hoje. Volume vendedor monstruoso. Então esse cara aqui tem uma tendência agora da próxima parada ser onde eu vou colocar o alarme aqui, ó. 1,50. Vai ficar mais fácil pra gente. Então esse daqui é o próximo alvo. Por enquanto, se a gente jogar no mensal, tem uma leve referência de dois fundos aqui em cima, porque já perdeu esse meio do caminho que eu achei que poderia parar. Se for buscar lá, vai ser na casa do 1 real realmente. Perdeu 1,50, probabilidade de virar pênis toque de novo, mesmo estando, né, socado aqui na sobrevenda. Virou pênis toque, já dá B.O., porque teve grupamento recente, né? Deixa eu ver se foi aqui a subscrição. Aqui é sub. Sub. Teve aí um grupamento aí pra trás aí, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas tem a chance aí de ocorrer de novo. Então ficar de olho, porque a tendência não tá legal não. Fora que cancelaram aí, vão fazer posteriormente o julgamento do Tanuri, que regaçou com o papel e os dirigentes lá, a galerinha lá. Então, zero entrada. Os caras só estão ganhando dinheiro aí no short, então fica ligeiro. Valeu.